Eu espero que cê não espere nada sério Te pego na sua casa, mas não é nada sério De carro na estrada sem destino certo Pra quem tava tão longe eu tô chegando perto Gastei toda essa grana em tanta coisa errada Gastei tanto tempo com pessoas falsas Deixei minha energia tão embolada Se eu tô com minha baixinha eu me sinto nada No vidro embaçado Seu corpo tão quente Minha adrenalina sobe, sobe, sobe Quando eu tô nessa frente Sua pele na minha Seu jeito tão frio Nessa noite clara Que nunca terminou I wanna keep it real with you Real with you, yeah Mas não vou mentir pra tu Não vou mentir pra tu, não, não, não No Rio tem tanta Babies Tanta Babies, yeah, yeah Procurando por um Real D I'm a Real D, yeah, 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 oh, oh, oh I'm a Real D I'm a Real D, yeah, oh, 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 Fica mais um pouco aqui Perto da sua vibe eu tô bem Longe da inveja eu tô alto Girando essa grana eu tô louco Aperta aquela erva pro seu tio Essa onda vai durar pra sempre Só espero que cê não espere nada sério Te pego na sua casa mas não é nada sério De carro na estrada sem destino certo Pra quem tava tão longe eu tô chegando perto Gastei toda essa grana e tanta coisa errada Gastei tanto tempo com pessoas falsas Deixei minha energia tão embolosa Se eu tô com minha baixinha eu me sinto não O vidro embaçado Seu corpo tão quente Minha adrenalina sobe, sobe, sobe Quando eu tô na sua frente Sua pele na minha Seu jeito tão frio Nessa noite clara Que nunca termina Tchau! 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 Tchau!